Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, nosso primeiro dia aqui em Apiacá, no Espírito Santo, é a cidadezinha onde a gente veio, a cidadezinha onde eu vinha quando era criança, onde meus pais cresceram também, e a gente está dando uma volta aqui, estou passeando com o Luke aqui, está a família toda, está meu primo aqui, meus sobrinhos estão aqui, ali no cantinho está meu pai, minha irmã e meu cunhado, e a gente veio aqui dar uma volta, conhecer aqui um pouco a cidade, minha irmã tem muito tempo que, minha irmã tem muito tempo que não vem aqui, meu sobrinho menor, ele também nem lembra, não conhece nada por aqui, então a gente está andando aqui, caminhando aqui, para conhecer um pouquinho aqui a cidade, né, e é isso, mostrar para vocês esse dia de hoje aí também, algumas coisas bacanas que a gente, alguns passeios que a gente vai fazer depois, que eu ainda não sei qual o roteiro, o que está planejado, mas é isso, estou passeando aqui com o Luke para ele cansar um pouquinho, né, ele dormiu bem à noite, até ele acostumar, né, ele dormiu dentro da barraca de camping comigo, levou um tempinho para ele acostumar, mas depois ele acostumou, ficou de boa, e hoje eu acho que já vai ser bem mais tranquilo, até porque hoje ele já vai ter uma rotina normal de três passeios, já vai comer nos horários normais, quase normais, né, porque agora está quase na hora dele comer e ele ainda andou pouco, mas enfim, vai voltando ao normal e hoje já vai ser um dia mais tranquilo para ele, e é isso, vamos dar uma volta aqui, vou mostrar um pouquinho do lugar aqui para vocês também, aqui eu não sei, acho que é uma igreja católica, olha que bonitinha, tem um espaço aqui, eu assisti um vídeo de um pessoal que eu acompanho, que é o Viagem Infinita, eu vou até mencionar eles aqui, se eles estiveram assistindo o vídeo, que eu lembro que eles vieram aqui em Apiacá, né, e eles acamparam no estacionamento de uma igreja, e se eu não me engano foi aqui, e agora passando aqui me veio essa imagem e eu acho que foi aqui, então se eles em algum momento estiveram assistindo esse vídeo aí, diz aí, tô aqui, minha cidadezinha de coração, cresci aqui, passei minha infância viajando para cá nas férias, e é isso gente, estamos andando aqui, o sol tá, tá um pouquinho quente, tá minha família toda ali, deixa eu chegar mais perto deles aqui ó, meu pai de boné azul aqui, minha irmã, meu sobrinho, e aqui vocês vão conhecer minha família inteira agora e aqui vocês vão aparecer, essa é uma coisa, o sol foi lá, o sol está com um não, 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 não tem um minuto aqui ó, eles não estão aqui ó, eles não tem o sol está o sol está no chicanalho, tem que o sol está no chicanalho, por aqui ó, mas os tem a aquela umania, não tem nada, olha só, mas olha aí, é bom, olha só, olha só Seguimos aqui pela cidade de Apiacá Aqui a gente está indo por um lado Que já começa a acabar as casas Já é uma via de acesso à cidade De saída, de entrada Logo mais à frente ali tem um rio Tem uma ponte E agora tem uma pista nova que passa ali Nova para mim Que eu ainda não tinha visto Eu não tinha vindo aqui ainda Depois que tinha feito essa pista E olha que lugar incrível É, interior né gente Roça, passando os carrinhos ali embaixo Deixa aí nos comentários Se você curte interior Se você curte roça Eu amo, sou apaixonado Por isso daqui É onde eu pretendo, se Deus quiser Passar aí Os meus dias futuros Se Deus permitir Eu tenho muito esse sonho, essa vontade E estão nas mãos do Papai do Céu É isso meu povo Voltou indo aqui agora com o Luque Meu pai está ali na frente Vai ter uma corrida aqui na cidade E eu vou aqui para a venda da pista agora Para ver essa corrida E filmar Cara, tem muita coisa que eu quero Fazer de conteúdo aqui ainda Mas que ainda não deu É, quero mostrar uma cidadezinha Que é onde meus avós moraram É, chamada São Pedro do Itabapuana É um sítio histórico tombado É uma cidade que foi tombada É considerada sítio histórico Acho que é isso Cara, que tem aquelas casinhas antigas E é muito bacana essa cidade E eu quero mostrar para vocês ali Onde meus avós moraram Mostrar a cidade um pouquinho Assim também como aqui em Apiacá Eu ainda vou mostrar mais a cidade aqui Mostrar onde eu vinha quando era criança Quero compartilhar isso Mas principalmente eu quero fazer isso Para ter de recordação Para eu ver futuramente Para os meus sobrinhos Enfim, para a gente guardar isso Como registro, como memória E aí, a finalidade principal É ter esse registro É ter isso como memória Guardar isso E aí eu vou mostrar mais para vocês O pessoal está ali nos preparativos A gente está aqui no centro da cidade Aqui é o centrinho Deixa eu andar aqui um pouquinho E aí tem essa pracinha Tipo uma praça, um corredor aqui Uma pista Que não tem circulação de carro E na época de festa Está as barraquinhas ali Mas normalmente Durante o ano Durante a semana É bem mais tranquilo Então isso aqui fica vazio O pessoal sentado nesses banquinhos aqui Para curtir Lugar bem tranquilo Está o Luke comendo porcaria aqui Fui olhar para ver O que ele estava machinando Estava fazendo barulho E as crianças se divertem Está aqui meus sobrinhos Meu primo ali E aí eles se divertem Porque aqui é super tranquilo Super de boa E aí Vamos esperar o pessoal Começar a corrida ali O pessoal está ali Se preparando Estão mais ali embaixo E vamos acompanhar Vamos ver Olha que legal Aqui na cidade também Tem essa academia Da terceira idade Bem cuidadinha Com cercadinho aqui Está fechado Está fechado com cadeado E aí eu vou ficar aqui na praça Para poder filmar Na hora de começar a corrida Acho que aqui vai ter um espaço melhor Um ângulo melhor Procura sempre um bom lugar para filmar E aí Aqui tem a pracinha da cidade Logo mais ali tem o letreiro De eu amo a piacá Vamos ver se eu chego lá E aí as crianças se divertem Tranquilo Quase não passando carro Lugar para brincar Para correr E olha que bonito Para passear com o Luke Também aqui é bem legal Território novo Ele fica Olha curioso Olhando tudo Cheirando tudo Ele é bem curioso E olha que bonito E isso porque É época de festa Está tendo evento Então a cidade está um pouco Mais movimentada Mas aqui é bem pacato Bem tranquilo Cidade de interior Show de bola E aqui está o letreiro de Eu amo a piacá Olha que bonito É Vou falar aqui E vou Não vou conseguir me distanciar muito Porque Tem um som aqui Pode dar direitos autorais Né Meu sobrinho ali E aqui é onde tem o letreiro de Eu amo a piacá Aqui na cidade de A piacá Espírito Santo Aqui Muito gente Aqui Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui Ainda não terminou a corrida Então não vou poder dizer quem venceu no final da corrida Porque agora já são 5 horas da tarde Eu preciso passear com o Luke ainda Para ele cansar um pouquinho, para ele ficar mais calmo Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo Se você curtiu esse vídeo aí, deixa o teu joinha Ele é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos E me acompanhe aqui nos próximos vídeos Na nossa próxima aventura aqui Ainda em Apiacá, no Espírito Santo Beleza? Então vejo você no próximo vídeo Se Deus quiser, ele assim permitir Então até lá Até o próximo vídeo Fui!